Olá! No outro vídeo eu ensinei a vocês como guardar uma rosa para ela não murchar na geladeira. E hoje eu estou aqui para falar como guardar um buquê, que não é tão simples quanto a rosa. Então vamos dizer que a noiva receba o buquê, mas ela vai casar só amanhã. E muitas vezes, muito calor, ar-condicionado, ventilador, as flores podem sentir. Ah, então eu posso pôr na geladeira? Pode! Mas cuidado para não queimar as pontas dela. Qual é a melhor forma de guardar? Você vai precisar de um saco, saco comum, saco plástico. Você vai colocar esse buquê com cuidado aqui dentro. Por que a gente tem que fazer isso? Sempre tomando cuidado para não amassar, porque o frio da geladeira, de dentro da geladeira, faz as flores queimarem. Aí você tem que fazer o quê? De uma forma que o ar não entre. Aqui você pode colocar um buquê, uma fita, fica a seu critério. Normalmente, o buquê é muito alto, ele não vai caber na gaveta da geladeira, como eu mostrei, que a gente faz só com a rosa. O que você vai fazer? Você vai ter que tirar a última grade da geladeira. Você vai colocar o buquê com todo cuidado. Um pano, uma toalha qualquer, só para também evitar o gelo da geladeira. E o seu buquê vai ficar guardado aí, até o dia do seu casamento. Ok? Fica a dica da Estilo Flores. Me aguarde que logo, logo eu volto com mais dicas. Até lá!